Aqui são Robert Young e Jane Wyatt, com Eleanor Donahue, Billy Gray e Lauren Chapin, em Father Knows Best. Eu não creio. Eu lhe dei o meu blusão de couro que estava até rasgado. Não importa o que você lhe tenha dado, você não saiu ganhando na troca. É melhor devolver antes que seja tarde. Devolvê-lo? Fala sério. Mas o motivo desse bom negócio foi justamente porque os pais de Claudio não aguentavam mais ouvir ele tocar. Pois se eles não aguentavam, como quer que eu aguente? É que o pai de Claudio não entende de música. E isso é música? Do que se trata? Disso aqui. O que é isso? Bom gol, bom aprender a tocar. Esse disco ensina como, é muito simples. Não olhe para mim, não foi minha ideia. Na verdade, sou contra isso. Que tipo de pais são vocês? Não querem que eu seja um bom músico? Um músico com isso aí? Buddy, já lhe demos bastante oportunidades para aprender música. O que você fez com ela? Com isso, a diferença. Primeiro, foi o piano. Sim, grandes gastos com o piano. Também com as lições. Lembro-me muito bem quando o piano chegou aqui. Você não conseguia ficar longe dele. E duas semanas depois, nem chegava junto dele. Depois foi o acordeon. Sim. Disse que o piano não era saudável porque o fazia ficar preso em casa. Com o acordeon poderia estudar lá fora e respirar bastante ar. E por isso deixou o piano e começou com o acordeon. Ai, estava tão entusiasmado com ele. Chegou até a dormir com ele umas noites. Depois de uns dias, nada. Disse que estava comprimindo o estômago e deformando os ombros. Bem, bem. Eu não havia encontrado um instrumento adequado para mim. Mas agora sim, agora sou grande, sei muito bem o que quero. Acho que já ouvi essas palavras antes. Bandoça, todo instrumento musical, mesmo essa coisa, necessita prática. E você odeia praticar. Ah, mas não, bongo. Isso é diferente. Tendo todas as instruções, praticarei dia e noite. Não seria horrível? Então eu posso estudar? Nós não aguentaríamos ouvi-lo bater nisso o dia todo. Mas não é aborrecido. E mais tarde, quando você já não praticar o... Mas eu vou. O Bud já esqueceu todos os apuros por que passou? Espere um momento. É melhor refrescar a memória desse menino. Eu vou lhe fazer uma demonstração de todas as torturas que sofreu quando sua mãe tentava lhe fazer estudar. Aqui está a banqueta do piano e aqui o teclado. Venha, meu bem. Vamos dar-lhe uma amostra. Estimular sua memória. Papai, eu que sei a... Nós não temos que ensaiar a cena porque conhecemos muito bem. Bem, aqui está você no piano com aquele olhar de mártir em sua face. Oh, eu nunca fiz essa cara. Sua mãe procura controlar os nervos para o seu lado e diz... O que é mesmo que você dizia? Andy, vamos, Bud. Não fique aí sentado. Pratique. Eu tenho sede. Sede? Mas você já bebeu um jarro d'água. Vamos, continue praticando. Tenho que ir comer algo. Ou não. Não vai comer, pratique. Mamãe, eu tenho que pôr qualquer coisa no estômago depois da água que bebi. O ruído que faz não me deixa ouvir o que eu toco. Essa é a pior desculpa que já ouvi. Vamos, continue. Está na hora? Não é verdade. Você nem começou ainda. E se não começar já, vou chamar o seu pai. Como você é cruel. Oh, minha mão, eu estou com calor. Estou com a tristeza. Oh, você não fez nada. Continue praticando. Vou me deixar antes de esmaiar. Oh, papai, passou a trame. Está ótimo. Oh, mas eu nunca fiz isso. Fez sim, senhor. Mas só que muito pior. Oh, vocês estão exagerando muito. Na realidade, agora é diferente. Eu sinto realmente o bom gol vibrando dentro de mim. Sinto que... O que Fritz Kreisler sentiu quando recebeu seu primeiro violino. Como Liberate quando teve seu primeiro piano. Verdade. Se eu não fizer isso o resto de minha vida, vou me sentir um fracassado, um inútil. Bem, se eu desperdiçar essa oportunidade, eu... Então eu posso? Pode. Não queremos fracassados nem inúteis aqui. São de mau agouro. Mas tem que praticar no seu quarto. Com a porta fechada. Oh, está bem. Duas horas sem parar. Todos os dias, hein? Duas horas? Caramba. Eu não sei se vou aguentar tanto, mas tentarei. Obrigada. Você acha, como eu, que isso não vai durar muito? Quanto que você imagina? Oito dias? Quatro quando muito. Quatro longos dias perdidos. Que resolverão tudo. Papai. Sim, gatinha. Creio que eu gostaria de aprender a tocar piano. Oh, não, não, filha. Espere quatro dias e poderá conseguir um bombô de segunda mão baratíssimo. Oh, que bom. Ei, Bud, vem me dar o seu bombô quando se cansar dele. Oh. Olá, Bud, recebeu o recado de Jenny McKinney. De Jenny? Sim, convidou-o para uma festa em sua casa no próximo sábado. Eu sabia. Você está caído pela Jenny, não? Ei, onde é que arrumou esse bombô? Troquei com o Claudio, vou aprender a tocar. Como o acordeon? Não, não vai ser como o acordeon. Ah, é porque Jenny gosta dos que trocam um bombô. Ela não sabe nada sobre isso. E não vá por a boca no mundo e nem diga a ninguém. É um segredo. Agora, se não se importa, vá que eu tenho que praticar. Não, vá derrubar as paredes. Ah, 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 ah. Simbrado. O bongu é muito fascinante e popular. Agora, comecemos com a primeira visão. É muito fácil. Tudo o que você tem que fazer é trabalhar. Trabajar bastante. Primeiro, sente-se. E põe-se a vontade. Isso, assim, muito bem. Agora, cruce-se. Colocando os tambores entre as pernas. É muito importante sentar numa banqueta alta ou numa cadeira. Para que as pernas fiquem na posição correta. Se não tiveram uma banqueta ou uma cadeira alta, a verada de uma cama também serve. Agora, põe-se os tambores entre as pernas. O tambor pequeno do lado esquerdo. Dois dedos abaixo da rotula. Isso, assim, muito bem. Ah, você já era isso divertido e bastante fácil. Bem, continuemos. O mais importante de tudo, o golpe fundamental. Usando as puntas dos dedos, golpei o tambor pequeno com o dedo indicador da mão direita na contagem 1. O dedo meio na contagem 2. De novo o dedo indicador na contagem 3. E sobre o tambor grande, com o dedo meio na contagem 4. Agora, para o toque seguinte, alterna o polegar, os últimos três dedos da mão esquerda. Isso, assim. Agora, experimente. Isso não está mal. Vamos uma outra vez. Assim, muito bem, muito melhor. Agora, uma outra vez. Isso, exatamente igual como o lado anterior. Mas, isso está muito alto. Arranje um outro lugar para ensaiar. Mas você não disse para praticar no meu quarto? Sim, mas me enganei. Um homem deve reconhecer quando se engana. Por isso, arranje um outro lugar para... para tocar isso aí. De acordo? Altele o polegar e os últimos três dedos da mão esquerda, assim. Agora, experimente outra vez. Não está mal. Muito bem. Vamos outra vez. Vale. Vale. Isso ainda está muito alto. Faz muito barulho. Procure outro lugar, sim? Assista melhor, vê como é fácil. Agora, tente outra vez. Exatamente igual. Agora, para o toque seguinte, alterne o polegar. 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 Eu acho que uma trombeta seria mais fácil. Margaret. O que é, meu bem? Olá, meu anjo. Olá. Bem, como é que vão indo as coisas? Ouça só isso. Até que ele está se saindo bem com esses tambores. Está, sim. Também pratica horas seguidas. Não os largam um minuto. Já percebeu que está mais de uma semana com isso? Eu não posso entender. Nós lhe demos magníficos instrumentos. E veja isso. Ele foi dar para essas coisas. E escolheu um bom lugar para ensaiar, perto do incinerador. Acho que é alguma coisa que o está estimulando. E seja o que for, ele a mantém em segredo. Quando eu lhe perguntei, ele pôs um olhar longínquo nos olhos, como se dissesse assim. Você não gostaria de saber. É um mistério. Bem, talvez... Talvez seja uma coisa que acontece com todos os que tocam bongu. Não, é mais do que isso. E o que me surpreende é que está tocando muito bem. Claro, é natural. Além do mais, ele tem um pai que é músico. Primeiro, solista. Bem, isso de solista pode se discutir. Não sei por quê. O que será que o está estimulando? Eu gostaria de saber. Poxa, estou bárbaro agora. Deixarei que o tonto do Kip pense que na festa é o maior. Vou deixar que ele vá em frente. Agora, meninas, se vocês olharem de perto, verão que essa caixa está completamente vazia. E notarão que não há truque. Logo a seguir, eu direi uma ou outra palavra mágica. Vejam só. Abracadabra. Quer segurar isso, por favor? Para que isso aqui? Olha, eu ainda tenho mais alguma coisa aqui. Vejam só. Gente, olha só. É o Bud. Bud, eu não sabia que você tocava isso. Bud, continue, continue tocando. Oh, o Bud é maravilhoso. É formidável. Estou adorando. Sim, isso vai lhe demonstrar e ensinar quem é a alma da festa. Olá Kip, está comprando tudo da loja de mágica? Ah, não. Comprei umas coisinhas. Ia para um sobrinho. Espere, Beth. É verdade que Beth está com os anos de bom gosto de cláudio? Sim, ele está se matando dia e noite para aprender. Ele pensa em levar ela na festa de Jane e a mãe à noite? Duvido muito que faça, está levando muito a sério. Não quero que ninguém saiba o que está aprendendo a tocá-lo. Por que você mesmo não pergunta? E se camisa é calypso? E uma calça justa. Para que uma fantasia desse tipo? Preciso para a festa na casa de Jane. Vai ser um baile à fantasia? Não, só uma festa. Poxa, só porque toca bem o bongô não quer dizer que precisa se vestir como um nativo. Claro que não. É só uma camisa comum. Só que na frente é um pouco... Bud, você tem ótimas camisas no armário e com elas você fica muito melhor. Mamãe, você não entende. Com uma camisa extravagante, eu não quero que se encontre com Jane. Como se você tivesse chegado do avô. Mas não é extravagante. E é uma camisa muito bonita e de muito bom gosto. Ah lá, encontrei seu amigo Kip comprando na loja de mágicas. Sim, eu já sabia. Ele está se preparando para a festa. Ele só fica feliz quando tem uma multidão em volta dele e se fazendo de palhaço. O que estava comprando? Não sei, já estava embrulhado. Eu vou comer na cozinha e estou com uma fome. Voltando a camisa e a calça. Se me adiantar um dinheirinho, eu irei na loja comprar tudo amanhã e... Quem disse que podia pegar nisso? Mas eu não estou estragando nada. Pois é bom que saiba, nunca mais ponha suas mãos sujas no meu bongo. Sim, bacanão. Se eu pudesse conseguir o dinheiro para a camisa e a calça amanhã um Kip... Ah, olá Kip, como vai? Olá Bud, eu estava passando e dei uma entrada para bater um papo. Ah, está bem. O que é que você tem aí? Ah, bem, nada. Comprei umas coisas, meias sabe como é. Meias grandes, hein? Sim. Meus pés cresceram muito. É verdade que você está com uns bongo de Cláudio? Bongo? Sim. Ah, pensando bem, creio que sim. Onde será que o puseram? Você já toca ou está aprendendo? Oh, eu só consegui dar umas batidinhas. Batidinhas? Você pensa em levá-lo para a festa? Nem sonho. Bem, você vai lá, não? Pode ser que eu vá até lá mais tarde, se não tiver nenhum compromisso. Você vai? Oh, eu ainda não sei. Pode ser que eu vá, sabe? Não sei não. Não gosto muito de festa, sabe? Ah, é. Bem, até logo. Até logo. Vá, seu fingido. Ouviram o que ele disse? Eu não sou de festa. Só está esperando chegar amanhã para ir com o seu pacotinho de mágicas. E como eu está preocupado. Preocupado por quê? Porque eu vou derrubá-lo do seu pequeno pedestal. Vou tirar-lhe um pouco da atenção que todos sempre... Nada. Está preocupado só isso? Oh, então era isso? Essa obstinação repentina que teve pela música. Um velho desejo de ser a alma da festa. Você acha realmente que se atreverá a levar esses bongos na festa e ainda tocá-los? Espero que sim. Lembro-me de uma vez quando era pequeno. Me enchi de coragem e levei meu bancho para uma festa. Na última hora senti medo e o escondi entre os arbustos. Passei uma noite terrível. E depois, para piorar as coisas, alguém ainda encontrou o bancho. Que mau pedaço. Mas imagine como teria sido pior se o tivessem encontrado e lhe pedissem que tocasse. O tonto do meu irmão já voltou da compra daquela camisa e da calça de Calypso? Não, ele só foi comprar a camisa. Eu convenci que essa calça estava bastante boa. Mas quando ele voltar, quer me perguntar o que fazia o meu perfume no seu quarto? Acho que pretendia pôr um fogo quando fosse a festa. Que ótimo. E pode-se saber por que essa festa o deixa maluco? Nós ainda não sabemos. O que tem é que vai ser o seu debi como tocador de bongo. Não diga, não pensei que tivesse esse valor. Eu acho que ele se cansou de ficar para trás enquanto Kibia se embarcava as atenções. Eu adoraria estar lá para ver isso. Ah, sua calça está pronta. E a camisa? Você não comprou? Não. Ei, Calypso! Caramba, está uma fera. Olá, tudo pronto para a grande festa? Eu não vou mais. O que aconteceu com o garoto Calypso, hein? Nós sabemos. Quando foi comprar a camisa, estava muito entusiasmado. Mas agora... Será possível que ele não vai à festa depois de todos os planos que fez? Eu vou ver o que é atrás disso tudo. Não, Betty, só pode piorar as coisas. Não pode deixar. Terei muito cuidado com esse pequeno tocador de bongo. Ô, Betty! O que será que saiu errado? Será que o bongo de repente foi trocado pela cítara? O que quer que seja, foi um golpe bem duro. Sai e deixe-me só, está bem? Sim, mas diga-me o que aconteceu. O que foi que Jenny lhe fez? Não tem nada a ver com Jenny. Está bem, o que foi então? Foi, Jenny. Sabe o que ela disse? Eu estava em frente à loja vendo as camisas para escolher a cor. Olá, Bunny. Olá, Jenny. Decorações para a festa? Sim. Estive comprando como louca. Ficarei esgotada quando chegar a hora da festa. Ô, Seth. Será que pode me fazer um favor? Um grande favor? Claro, peço o que quiser. Pois eu, gostaria de saber se poderia dar um recado a Claudio Merger de minha parte. Muito discretamente. Para que não leve na minha casa aqueles horribes bombos. Não quer que ele leve? Bem, você, você conhece Claudio. Ficará tocando a noite inteira, aborrecendo a todos. Mas lembre-se, sem ferir seus sentimentos. Seja diplomático, está bem? Obrigada, Buddy. Eu verei a noite. Até logo, Jenny. Foi isso que houve. E por que não lhe disse que Claudio não é mais o dono dos bongos? Não importa quem seja o dono. O fato é que não pode nem ouvir falar em bongo. Bem, ela só disse que não queria que Claudio tocasse esses bongos. Ela não gosta dos bongos e eu não gosto dela. E agora, por favor, deixe-me sozinho. Eu não vou a essa festa e nenhuma outra enquanto viver. Oh, é realmente uma pena. Esse menino no quarto quando deveria estar na festa. Eu já usei todos os meus poderes de persuasão inutilmente. A única pessoa que poderia persuadir-o é a própria Jenny. Jenny, ela que o deixou nesse estado. Eu sei. Mas ela não sabe que ele tem os bongos agora. Não sabe como ele os toca bem. Espere, se nós a chamássemos... Você disse, você perdeu o juízo? Isso o aborreceria tanto que se enfiaria no forão e não o veríamos mais. Bem, foi só uma ideia. E bastante infeliz. Já viram como está chata a festa da casa de Jenny? O quê? Todos estão sentados fazendo uma roda. E Kibbe está tentando fazer uns truques de mágica, mas ninguém presta atenção. Cassie, você estava olhando pela janela para a casa de Jenny? Eu não. Eu estava na casa de Laure que é pegado. E pode-se ver a sala de Jenny facilmente da janela do corredor. Isso é, se se sobe numa cadeira. Quero dizer, era isso que estávamos fazendo, assim por acaso. Cassie, eu tenho vergonha por você. É verdade, foi assim. Ele disse que ainda não está com fome. Oh, Deus. Tem que comer alguma coisa. Depois do que passou, ainda não quer comer? Depois do que passou? Ora, não houve nada. Na idade dele, tem que comer. Ouça, Bethy. Deve haver alguma forma de fazer com que Bud vá a esta festa. A única que vejo é enfiá-lo num canhão e dispará-lo para lá. Eu tenho uma ideia que pode dar resultado. Quer trazer os bongos de Bud? Mãe, por favor, quer me deixar sozinho? Eu não tenho fome. Se você não comer, vai ficar doente. É uma ótima carne de carneiro. Não quero carne de carneiro. Ora, papai, não é assim que se toca. Pensei que estivesse acertando. Não, não. Em primeiro lugar, não se usa as mãos fechadas. Está bem, não me atrapalhe. Aham. Usa-se as pontas dos dedos em lugar dos punhos. Ou... Não, não. Assim. Escute, como é que se faz isso? Eu nem ao menos sei mantê-lo. Veja. Coloca-se assim, preso entre os joelhos. E bate-se no tambor pequeno, sempre assim. Aham. Sim, essa é uma boa batida. Talvez você possa me ajudar. Estou querendo aprender o calipso para um show na escola. Continue tocando. Dê-me isso. É melhor arrumar um lugar para olhar a festa. Olá, senhora McKay. Aqui é Jim Anderson. Será que, será que eu poderia falar com o Jane em um momento? Eu espero. Jane, eu tenho um recado de Bud para você. Ele sentiu muito não poder ir à sua festa, mas ele tem uma aula de música agora. Desculpe-me, senhor Anderson, mas não posso ouvi-lo bem. O seu rato deve estar ligado. Quem? Bud? Não diga. Eu não sabia que ele tocava assim. Na verdade, nem sabia que ele tocava. Um coelho. Puxa, é bem que nós precisaríamos dele aqui. Por que foi que disse que ele não poderia vir? Oh, poderia praticar amanhã. Precisamos dele aqui. Que tal, hein? Na verdade, senhor Anderson, a festa está desanimada. Bem, não queria interrompê-lo agora. Por que não o chama daqui a pouco? Talvez consiga convencê-lo. Pode. Até logo. Bravo! Olé! Tá bom, não, gatinha? Sim, agora eu vou dançar. Veja, Bud, comece. Alô? Ah, sim, um momento. Bud, é pra você. Para mim? Alô? Oh, olá, Jenny. Você quer o quê? Está falando sério? Que eu estava ensaiando? Quem foi que ele disse? Não demore no telefone, Bud. Termine isso. Vamos. Sim, claro. Puxa, pois não, irei já. Obrigado. Até logo. Puxa, o que me dizem disso? Hoje à tarde eu detestava bom gosto. Agora vem pedir de joelhos que vai animar a sua festa. Ah, essas mulheres. Mamãe, você passou a calça? Está no seu armário. Obrigado. Puxa, como será que ela soube que eu estava ensaiando? E como veio a saber que eu tocava bongo? Talvez um dia ela tenha ouvido pelo telefone. Sabe, as coisas correm. É. Nem uma só palavra. Só estava seguindo o velho guitarra. Sempre faço bem sem olhar aqui. Não, 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 não.